É meus amigos, bom dia, quase boa tarde aí. Mais uma vez, para a surpresa de zero pessoas, a política do Vasco, né? Pessoas ligadas ao grupo Identidade Vasco, entrou na justiça pedindo o cancelamento da AGE, né? Porque é um crime, né? Fazer uma AGE, perguntar para os sócios, né? O que eles acham, se deve ter a mudança estatutária, saber se deve ou não incluir a SAF no Estatuto do Vasco. Porque normal mesmo é perguntar ao Luiz XIV da Bahia, né? O Rei Sol, saber se... Porque ele vive na live dele dizendo que ele é a pessoa mais qualificada para falar de Vasco, ele quer a política do Vasco, ele sabe o que é melhor para o Vasco, porque ele é conselheiro, conselheiro tem que ser, né? Sabe o que é melhor para o clube e não o torcedor. Nós só sabemos ir para comprar, ó, comprar camisa, comprar camisa, né? Comprar camisa, torcer no sofá. Ele sabe o que é melhor, o pessoal da Identidade Vasco, né? Esses são os políticos do Vasco que querem ficar no Vasco mais 20 anos. Você vai votar a favor deles ou a favor de uma possibilidade de salvação do Vasco? É isso aí. Ainda não é nem a criação da SAF. É só a possibilidade do Estatuto do Vasco ter sim ou não a SAF. Mas o Rei Sol lá da Bahia acha que não, que ninguém tem que votar. Só ele é capaz de decidir os futuros do Vasco. Só ele sabe o que é bom, viu? 14 ações já botou na justiça e não ganhou nenhuma. Mas ele é o C Supremo, ele sabe. E tá aí, né? Eu vou te dizer, é uma vergonha. Mas tamo perto de se livrar dessa turma, viu, galera? Tamo perto.